Vinde a Deus em meu auxílio Socorrei-me sem demora Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Aleluia Ó Deus, autor de tudo Que a terra e o céu guiais De luz vestis o dia A noite o sono traz O corpo no repouso Prepara-se a lutar As mentes já se acalmam Se vá ser em olhar Senhor, vos damos graças No caso deste dia A noite vem caindo Mas vosso amor nos guia Sonora voz vos ouve Buscante um coração O amor vos renda amor E a mente a adoração E assim chegando a noite Com grande escuridão A fé em meio às trevas Espalhe o seu clarão Ouvi-nos Pai piedoso E filho sumo bem Com vós o Santo Espírito Reino 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 Amém Do nascer do sol Até o seu ocaso Louvado seja o nome do Senhor Louvai, louvai, ó servos do Senhor Louvai, 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 o nome do Senhor Bendito seja o nome do Senhor Agora e por toda a eternidade Do nascer do sol Até o seu ocaso Louvado seja o nome do Senhor O Senhor O Senhor está acima das nações Sua glória vai além dos altos céus Quem pode comparar-se ao nosso Deus Ao Senhor que no alto céu tem o seu trono E se inclina para olhar o céu e a terra Levanta da poeira o indigente E do lixo ele retira o pobrezinho Para fazê-lo assentar-se com os nobres Assentar-se com os nobres do seu povo Faz mais sério Mãe feliz em sua casa Vivendo rodeada de seus filhos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Como era no princípio Agora e sempre Amém Do nascer do sol Até o seu ocaso Louvado seja o nome do Senhor Eleva o cálice da minha salvação Invocando o nome santo do Senhor Guardei a minha fé Mesmo dizendo É demais o sofrimento Em minha vida Confiei quando dizia na aflição Todo homem é mentiroso Todo homem Que poderei atribuir ao Senhor Deus Por tudo aquilo que Ele fez em meu favor Eleva o cálice da minha salvação Eleva o cálice da minha salvação Invocando o nome santo do Senhor Vou cumprir minhas promessas ao Senhor Na presença de seu povo reunido É sentida por demais pelo Senhor A morte de seus santos, seus amigos Eis que sou o vosso servo, ó Senhor Vosso servo que nasceu de vossa serva Mas me quebraste os grilhões da escravidão Por isso oferto um sacrifício de louvor Invocando o nome santo do Senhor Vou cumprir minhas promessas ao Senhor Glória ao Senhor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Eleva o cálice da minha salvação Invocando o nome santo do Senhor O Senhor Jesus Cristo se humilhou Por isso Deus o exaltou eternamente Embora fosse de divina condição Cristo Jesus não se apegou ansiosamente A ser igual em natureza a Deus Pai Porém esvaziou-se de sua glória E assumiu a condição de um escravo Fazendo-se aos homens serigante Reconhecido exteriormente como homem Humilhou-se obedecendo até a morte Até a morte humilhante numa cruz Por isso Deus o exaltou sobremaneira E deu-lhe um nome mais exenso, mais sublime E elevado muito acima de outro nome Para que perante o nome de Jesus Se dobre e reverente todo joelho Seja no céu, seja na terra ou nos abismos E toda língua reconheça confessando Para a glória de Deus Para a glória de Deus Pai e seu louvor Na verdade Jesus Cristo é o Senhor Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora é sempre Amém O Senhor Jesus Cristo se humilhou Por isso Deus o exaltou eternamente O Deus da paz que fez subir dentre os mortos Aquele que se tornou pelo sangue de uma aliança eterna O grande pastor das ovelhas Nosso Senhor Jesus Vos torne aptos a todo bem Para fazer-lhes a sua vontade Que ele realize em nós o que lhe é agradável Por Jesus Cristo Ao qual seja dada a glória Pelos séculos e os séculos Amém Música 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 Quão numerosas os senhos são vossas obras E que sabedoria em todas elas Encheu-se a terra com as vossas criaturas E que sabedoria em todas elas Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Música Quão numerosas os senhos são vossas obras E que sabedoria em todas elas Música Música Zaqueu vem depressa e desce da árvore Porque hoje eu preciso ficar em tua casa Música Com muita alegria Zaqueu recebeu a Jesus em sua casa A minha alma engrandece o Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus meu Salvador Pois ele enviou a pequenez de sua serva Desde agora gerações onde chama-me de bendita O poderoso fez em mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o seu amor de Deus meu Senhor Demonstrou o poder de seu braço Desperçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes e os humildes e os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada aos ricos Acolheu Israel Acolheu Israel seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Zaqueu vem depressa e desce da árvore Porque hoje eu preciso ficar em tua casa Com muita alegria Zaqueu recebeu a Jesus em sua casa Recordando a bondade de Cristo Que compadecido do povo faminto Realizou em favor dele maravilhas de amor Com gratidão elevemos a ele as nossas preces E digamos Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor Reconhecemos, Senhor Que todos os benefícios recebidos neste dia Vieram de vossa bondade Que eles não voltem para vós Sem produzir os frutos em nosso coração Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor Luz e salvação da humanidade Protegei aqueles que dão testemunho de vós em toda a terra E acendei neles o fogo do vosso Espírito Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor Fazei que todos os seres humanos Respeitem a dignidade de seus irmãos e irmãs De acordo com a vossa vontade A fim de que, todos juntos Respondam com generosidade As mais urgentes necessidades do nosso tempo Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor Médico das almas e dos corpos Aliviai os enfermos e assisti os organizantes E visitai-nos e confortai-nos com a vossa misericórdia Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor Dignai-vos receber na companhia dos santos Os nossos irmãos e irmãs que morreram Cujos nomes estão escritos no livro da vida Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor Antes de participar do banquete da Eucaristia Sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna Rezemos juntos como o Senhor nos ensinou Atenção e vínculo de união Atenção e vínculo de união Fia voluntas tua Simbunt in cielo e libera Pane nostru Gloriliano Dano bis orie E divin de nobis Repita nostra Simbunt in cielo e vínculo de união Já está Vamos Amém Ó Deus, de poder e misericórdia, que concedeis a vossos filhos e filhas, a graça de vos servir como déficit. Fazem que corramos livremente ao encontro das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Ó Virgem Mãe, Tu que és a Mãe, de nosso Senhor Jesus Cristo, Espira-nos a ser doceis ao Espírito Santo, Para que Ele possa gerar Jesus em nossas almas E seja o centro de nossas vidas. Amém. Amém.